Olhando assim, parece até final de Copa do Mundo. Mas na verdade, toda alegria aqui é o resultado de muita dedicação. Eu queria passar muito nisso, era o meu sonho desde a infância. E agora que eu passei, meu Deus, eu não tô crendo, tipo, é um sonho, é um sonho. Como é que foi a luta? Ó, foi dura, foi dura, mas vale a pena, pelo que a gente sonha, vale a pena. A UEM divulgou nesta última terça o resultado do vestibular de verão e do processo de avaliação seriada, o PAS. Com isso, muita gente vibrou. Nós estamos aqui com dois aprovados no curso de medicina e vamos tentar entender o que está passando na cabeça deles, como eles podem simplificar esse dia especial. O que passa na sua cabeça quando você sente esse momento? Ah, pra mim é um sonho, tive muito trabalho, muito sorte pra conseguir e hoje é a realização do que é o objetivo da minha vida. Então é felicidade total e é isso. E pra você, o que significa esse momento mágico? Ah, é família, assim, quando eu contei pra minha mãe, ela começou a chorar, eu abracei ela e, nossa, não tem nem o que falar. Pretende ajudar as pessoas através da sua profissão? Com certeza, é por isso que eu pensei nesse curso. Porque eu acho que a gente tem que agregar valor com a nossa sociedade, ajudar as pessoas em tudo que a gente faz, qualquer ação. Então vamos lá comemorar, então. Vamos lá. Foram 1.496 aprovados na primeira chamada do vestibular. Já no formato EAD, foram abertas 802 vagas. Pela terceira etapa do PAS, são 741 vagas. Significa, assim, uma conquista, a coroação de um trabalho de parceria, e eu acho que isso que é o mais importante. E o resultado é consequência. Os nossos alunos não viveram em função disso, eles viveram em função de aprender. E agora eu tava comemorando. E eu como mãe também! É uma conquista que eu nunca achei que ia conseguir no segundo ano. Aí, eu tô muito feliz. Foi o empenho de ontem, que refletiu na alegria de hoje.